E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Tactics Ogre Reborn Vambora, vamos continuar a história aqui galera, eu como eu disse ia grindar em off Ah, e eu troquei a classe do personagem Denon, eu coloquei ele como Berserker Só que eu tenho que tomar cuidado que o Berserker, ele acerta todas as unidades que estão do lado dele Então, tem que tomar muito cuidado com esse personagem aqui É bom deixar ele lá na frente pra ele ficar cercado, daí ele acerta todo mundo Eu tô curtindo galera, grindar nesse game, ele incentiva você a jogar com os outros personagens Então você acaba indo grindar com eles Deixa eu upar o Vice, que ele tá meio fraquinho aqui Se eu não me engano ele precisa... Cadê? Charms, vamos usar aqui no Vice Ele tava nível 3 mano Vamos colocar ele no 6, vai lá Pronto O Vice é o personagem que vive morrendo, tá? Ele é um idiota Então ele vai na frente e ele é guest, né? A Katia, ela tá nível 8, ela não morre Mas o Vice, ele vai na frente igual um imbecil E ele acaba morrendo, mano Eu nunca consigo manter ele vivo galera Vamos ver se eu tenho algum feitiço pra ele usar Não, não tem não Eu comprei umas armas novas Uma bronze knuckles, chain mail Eu equipei os personagens com o melhor que eu podia galera A nossa Valkyria tá com a lança aqui Eu sempre vou achar que esse cara é uma Valkyria Mas na verdade ele é um Rune Fencer, que é outra classe do jogo Os ataques dele são buffados por ataque mágico e tudo mais Vambora Eu vou fazer... Eu não sei se dá pra gente chegar naquele castelo nesse vídeo aqui galera Acho que não tem como não Vencer com o Cavaleiro na party e vencer com o Arqueiro Tá bom, a gente tem um Cavaleiro aqui que é o Voltaire Caspar tá nível 8 Vencer com um Arqueiro na party Eu acho que a gente pode tirar um Arqueiro aqui Ou não Leonard Acho que a gente pode tirar um Arqueiro Vamos tirar um Arqueiro e vamos colocar... Outro Healer Vamos colocar o Donalto, que é o nosso padre Pra gente ter dois Healers no grupo Vamos embora galera Deixa eu dar um Scout aqui e ver o que tem no campo de batalha Talvez a gente tenha que trocar os elementos também Nunca se sabe Terra Terra Gelo Tem um Berserker Tem uma Maga lá do outro lado Essa classe é nova galera Enchantress A Magic User who can spell to damage Weakening Tá, ela pode buffar os outros e Fraquecer os nossos aliados Warrior Arqueiro Tá Beleza Vambora Então é bom levar Levar dois Dois Healers mesmo Vai dar Não, peraí Já vai ter a Katia de Healer, né Vamos de Arqueiro Então GG galera Vamos iniciar aqui Eu vou mandar o Denner lá na frente Junto do nosso outro cavaleiro também Eles vão tankar tudo Forças de Valester A gente não tem A gente não tem uma pausa, né Ih mano Os caras tão com medo Eles são Eles são maioria É melhor Corrermos de volta para Raimi Eu prefiro morrer Você é um filho de Galgastan Ou não Seja bravo O quanto você quiser Não vai mudar Nossas chances Deveríamos Nos juntar As fileiras De novo Caralho Caralho Ele morta caralho Caralho Caramba É só a Amorica cair E você acha que os céus estão caindo também Não há lugar aqui para covardes Caralho Chefão, mano Esse cara é de respeito, hein Esse é o oponente à altura, galera É... Cai dentro Por Galgastan Caralho O cara deu uma martelada na cabeça do subordinado dele, mano Ele é burro, né Porque ele tá em menor número E ele matou um aliado Então ele tá em mais menor ainda número Ahn... Eu posso ir pra cá? Posso Tem um mago ali Ai, 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 ai Canopus deveria vir pra cá? Eu queria acertar aquele mago com uma flechada Vamos... Oh, certinho, ó Nossa, toma Muito dano Ahn... Eu vou mandar o Denan lá pra cima Daquelas personagens ali Que tão na pedra ali Valeu, Fih Vai ficar bem aqui Pra curar Ah, aquele ritual de sempre, tá, galera Like, comentário Errou Ah, Spellstrike Pra onde eu mando o nosso maguinho? Vamos mandar ele pra cá, vai Pra ele ajudar ali na frente Ah, Sara Vem pra cá Nossa arqueira Dá só o range dela Que maravilha, galera Nossa, não pega Tá, vem pra cá, Sara Aqui dá pra acertar alguém? Não, ainda não Aqui dá Vai tomar, filha O arqueiro pegou o Magic Beleza Boat of Thunder Ah, magia Nossa, esse Steel Lightning Ficou bufadão, hein Meditei... Esse Rune Fencer é muito foda, cara Ele tomou todos os buffs do jogo Ele ganhou todos Spellstrike Todos Ahn Você vai tomar a desgra... Putz, eu dou menos dano Porque o elemento dela é outro Ahn Vamos curar a menina aqui Que apanhou Não Peraí Vamos botar do lado dela aqui Não, aí ela... A mulher pode me acertar duas vezes, né Ai, que droga Tá, vamos mesmo assim Não tem problema não Vamos curar a aliada aqui Que apanhou a Sarah Pronto Eu tenho duas arqueiras, né Eu tinha me esquecido Ahn... É melhor eu vir pra cá Pra cima dos caras Antes deles virem pra cima de mim, né Nossa senhora Não dá dano Pouquíssimo dano Ah, esses aí são os... Você pode acessar o menu da inteligência artificial Ah, tá Aquilo ali era um menu que eu posso dar... Eu posso dar o controle pra IA Ou eu mesmo controlar ela, né Guerreiro de Galgastan Abaixem suas armas E podem continuar... E vocês podem continuar vivendo Eu pensei em te oferecer o mesmo... O mesmo acordo, garoto Uma batalha se vence com sangue Não números Sua causa é sem sentido É sem esperança Por que jogar sua vida fora? Cedo ou tarde Todos os homens encontraram seu fim Que... Que mal... É... Que bom... Que bem faz temer a morte Viver por medo disso Eu conheço seu tipo, garoto Sempre pensando no amanhã Você pode... Você pode acabar sendo levado pela correnteza Você acha que eu tô... Que eu não tô preparado pra morrer? Eu não sou tão jovem assim Deuses entre nós Porque eu ainda me importo Esse deuses entre nós Deve ser tipo um xingamento dele Ah, vamos vir direto pra cá Lembrando, eu sou o Berserker agora O Berserker Ele não... Como é que se diz? Ele não ataca... Eu posso deixar esse cara jogando sozinho? Tá, eu vou deixar alguns personagens jogando sozinho, galera A nossa healer Eu vou jogar com ela, é claro Aham, aham 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 Eu vou me curar, na moral Eu vou me curar Pronto, 66 Eu tenho uma magia de tornado Que é muito forte, cara Ela... Ih, ela é fraca contra o tornado Próximo turno Eu vou bagaçar essa menina No bom sentido Não, não existe bom sentido nessa frase No sentido não... Não sexual, galera Foi mal Vou bagaçar essa menina Ai, foi mal, galera Às vezes eu falo besteira mesmo nos vídeos Boa Cara, o mago de lá é cego O mago de lá é... É cegueta, mano Ele só erra o tiro Nossa senhora Espada de duas mãos Vai, Cornel Cornel me lembra corno, galera Peço desculpas Cara, eu vou avançar pra cá Com esse personagem aqui, na moral Toma raio, cuzão Vou acabar contigo Eu vou atravessar o rio Com o nosso Cornel A saira eu vou deixar jogar sozinha, tá? Distant striker Pronto Eu vou deixar a arqueira jogar sozinha Eu não tô afim de ficar controlando ela, não Esse cara aqui Eu vou lá pra cima Com ele Vambora Mata esse velho aqui Pronto Matamos o mago dos caras Tá bom, tá morto Vem pra cá, nosso guerreirinho Na real, eu vou vir pra cá Que eu vou bufar os aliados com ele Se eu ficar perto dos aliados Posso curar você? Posso curar você? Não vou curar ninguém, não Que se foda Toma Bateu no cavaleiro Mas ele é muito forte Eita Só porradão nas costas, galera Essa aqui eu vou deixar Lutar sozinha também As duas arqueiras Vai lá Deixa as duas arqueiras sozinhas Que elas só fazem atacar, mano Você, velho Ela é fraca contra a Tornada Vamos ver o dano que vai dar 131 119 Isso aqui vai dar quanto? 125 Ah, o Tornado dá muito mais dano 120 Deu bastante dano, mano O mago é implacável Agora eu vou correr pra cá Pra não apanhar A Leofim É a nossa healer Corre pra cá, Leofim Cura o moleque idiota Aqui, o Vice Vice é o cara mais idiota Do jogo, galera Ele vai lá na frente Toma porrada Morre Por várias vezes Eu perdi o Vice No comecinho do game Porque ele se matou Foi culpa minha, não Ahn Eu não tô com o Berserker Ativado, né Eu tô com o Berserker Ativado Se eu tiver Eu vou acabar batendo No aliado meu Eu acho que vai ativar Agora Skill Trigger Vamos pro outro lado Aqui Nossa, eu tô na água, mano Droga Tchau Nossa, cara É muito dano Que o personagem dá Boa, Arqueira Eu não sabia que Arqueiro Tinha Counter Caramba Eu não sabia Será que ele dá Counter apenas Pra Ataques De longo alcance Tipo Flechada Ahn Vem pra cá Canopo Dá uma machadada Nas costas Do cara Aqui Oh Haha Bloqueei Batei Batei Nessa desgraçada Aqui Na real Quem eu dou mais dano Sinceramente Ahn Dou mais dano Nela mesmo Memo 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 Toma Nossa Empurrei Ela Errou Errou Toma Eu botei Spirit Surge Na Katia E ela tá dando muito dano A irmã do personagem Spirit Surge Pra quem não tá ligado É magia Magia de clérigo Putz Daqui eu não acerto Ninguém Eu não acerto Ninguém Vamos cancelar Vamos vir pra esse lado Aqui Aqui já tá dominado Já galera Tá dominado Tá tudo Dominado Deixa eu ver Vamos ver se tem Vamos curar Vamos curar esse verme Aqui Verme insolente Ele vai lá na frente Toma Cusão Vai me bater Vai bater Menino Vai bater No Valkyrie Meu Carai Carai O velho pegou Buff Vou sair de perto dele Olha lá Berserk Ligou Vamos sair de perto Aqui Acho que a gente consegue Matar os dois Com o Berserk Ativado Galera Pena que a gente vai Acertar o nosso aliado Eu pensei Eu pensei que ele fosse Bater na mulher do lado Ali mano Ele acertou só o amigo Tremendo shot Nossa Mas a IA é burra A IA usou Tremendo shot No inimigo morrendo Que idiota Se eu soubesse Que a IA faz isso Eu não tinha usado Não Vamos pegar o buff De dano aqui Taca raio Pronto A IA é muito burra Mano Por que ela fez isso Cara Eu vou evasar daqui Galera Acho que é melhor Caramba Acho que é melhor Eu só vazar E não pegar Nenhum buff Tá Vamos vir pra cá Só vaza E não pega Nenhum buff Morreu Aquele Aquele velho ali Vai me dar porrada Mano Vamos pegando os itens Vamos pegando os itens Do chão aqui Chuva ácida Nossa Mas os magos inimigos São tão fracos Porra Foi eu que sou muito forte Deixa eu ver aqui Toma tornado Quase Quase morreu Quase morreu Eu não quero chegar perto dele Eu não quero chegar perto dele agora Na moral Vamos vir pra cá Toma desgraçado Beleza Beleza A lança que eu tô usando Dropou aqui Ativou o berserker Pegamos uma carta aqui Vou jogar pedra nela Toma Para de bater na healer Mano Covardia Boa Matou Tremendo shot Acabou com ele Vamos vir pro high ground Que a gente consegue bater Mas eu vou dar flechada Na menina ali Melhor matar a suporte deles A maga deles Do que Vamos pegar esse saco aqui Bronze helmet Shimeo Droga Chuva ácida Espero que isso não dê debuff Vamos lá Meu caro mago Nossa vai dar muito dano Toma Ele é um mago de vento Eu queria poder usar outros feitiços Mas o nosso mago Ele usa vento Para atacar Boa Boa Curou Ih vai morrer essa mulher Pá Nossa senhora Caralho O Vice está forte Porque eu comprei uma luva nova Para ele né Aí ele dá esse socão aí Que arregaça os inimigos Vai tomar velho Toma Nossa Ai Meu Caramba mano O dano O dano que o cara Deu em mim Cara Isso é justo Galera Meu Deus do céu Que negócio injusto A gente tem que tomar muito cuidado Com esse berserker Cara Tem que tomar muito cuidado Com esse cara Morre Não vai curar ninguém Não Não vai curar ninguém não Curo maluco Curo vice Vice maluco Completamente louco Boa Os caras estão mortos Esses buffs que caem no chão Eles facilitam muito o nosso game Galera Eles deixam o jogo muito mais fácil Para a gente Curar esse maluco Aqui Pronto Acabou Morreu Pelo menos eu Encontrei a paz Na morte Pronto Não queria morrer Não queria lutar Conseguiu Um guerreiro morre em batalha Galera Olha Ganhei chifre de selvagem Copper Coral Harp Houthammer Magic Leaf O level cap já era 8 Então ninguém upou Espera O vice É o vice O leonardo Param Caramba Vamos dar uma olhada Na party Rapidão É O vice O leonardo E o param O que tem aqui Para você Vice Nada Deixa eu ver Se você tem aqui HP Eu sabia E pincer Boa HP e pincer Ataque É o que você vai carregar E tem mais uma parada aqui Mano Melhora O clima No campo de batalha Isso aqui Sumona Isso aqui Piora o clima Isso aqui Melhora o clima Eu vou colocar Esse personagem Ok Performe uma ação Que coloca um debuff Vencer a batalha Com uma enchantress Ou com um mago Beleza Vambora Voltaire Cornell Denan Acho que tá bom Do jeito que tá Não vou trocar Ninguém Vamos assim mesmo Vamos olhar o campo De batalha Para ver como é que tá Aquele scout Caramba Tem um dragão aqui Meu irmão Tem um dragão Da terra aqui Sistina Essa personagem É uma valquíria Talvez ela lute Do nosso lado Tem bandido aqui Beast e Temer É o cara que domina O dragão Knight Archer Isso aqui é o que? É outro Archer? Não Isso aqui é um alado Porra Parece E tem um Berserker Aqui Beleza Vai ser uma batalha Desafiadora Não sei se eu levo Arqueiro Vou levar Tem muita gente No andar de cima Para a gente acertar Vamos embora Tem que lembrar Que tem que Envenenar alguém Com o nosso mago Para poder dar um debuff Quanto mais rápido Você aceita a verdade Mais rápido Vai acabar A alternativa Também Pode ser dolorida Eita Me mate se você desejar Você nunca poderá matar Nosso espírito Nem o nosso desejo De justiça Eita É Insolente Mate Eita porra Minha tradução Deu uma travadinha ali Garela 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 Quem é você? Quem são vocês? Quem é aquela mulher? Ela não é da resistência Outra facção Talvez Seja lá quem ela for Não podemos deixá-la Eu não vou ficar aqui E observá-la ser morta Vamos Ajuda Vamos ajudar a mulher Mano Ela desafiou o cara Vamos ajudar ela Vai lá Valkyria Faz alguma coisa Eita porra E o dragão Tá indo atrás dela Não pode deixar o dragão Pegá-la não Tá Vai pra cima Irmão É Fierce attacker Vai pra cima Vai Canopus Vou ficar te controlando Não Pode ir Aleofinha Eu vou controlar Pra ela não fazer merda Vamos vir aqui pra baixo Pra você ficar protegida Atrás do arbusto Querida Vem aqui Mago Vamos usar Uma planta aqui Aê 60 de MP GG Ha ha Depois eu quero testar A planta O item que Diminui o clima Ou melhora o clima Ou deixa o clima pior Aê Tô bufado Em Meditate Concentration Eita porra O cara pegou Meu crítico Eu queria ter pego Aquele crítico Vamos pegar Vamos pegar Esse aqui Vamos usar Ver como é Que é Ah Agora chuva Mano Se tá chovendo Eletricidade Dá mais dano Não dá Se eletricidade Dá mais dano O Runifencer Vai dar mais dano Na porrada dele Acredito Acredito eu Vamos vir aqui Vamos curar Esse maluco Vai Coitado Apanhando ali Deixa ele topado A gente tem que andar Com a Leofia Agora que eu vi Com a Com a Hilia Pra chegar na mulher Que tá apanhando Se não ela morre Se não daqui a pouco Matam ela Coitada Vem pra cá Cornel Puta que pariu Cornel Cornel Não consegue atacar Dá pra atacar Daqui do lado Dá pra atacar Daqui do lado Vou atacar Lá em cima Nossa Tá dando muito mais dano Por causa da chuva E a gente Completou o bônus Objective Por causa do debuff Eletricidade Beleza Alguém vai salvar A mulher do outro lado Acredito eu Não vou precisar Eu ir lá Nossa O cara roubou Os negócios Tudo ali Tá bom Vamos lá Guerreirinho Martelada Nesse cara Nesse cara aqui Toma Cusão Putz Nossa O grito Da personagem É um grito Você fala Nossa Deve estar doendo Vamos lá então Vai tomar Eu queria ver Eu queria ver Quem é que tá com menos vida Mas o jogo Não deixa claro Pra gente Ou talvez Tem um botão Que eu não sei Qual que é Parem de pegar os buffs Parem de pegar os buffs Parem de pegar os buffs Nossa Vai tomar na água Nossa vai tomar na água Vamos subir aqui Vamos subir aqui Nossa Quanto item Que isso Valkyria Que isso O dano da Valkyria É alto Que minhas bênçãos Ah Isso aqui é a magia Que ela vai usar A Matilde Eu vou atrás Dessa Matilde Bata nela Boa Cavaleiro Tanca Não tem porque ter medo Tornado Tome Cara Curo aqui Ou curo aqui Vou curar a mulher Lá na frente Mano A melhor coisa Que eu faço Pronto Topa a vida dela É como eu Como eu pensei Essa classe Contra-ataca Flechada Bom O Berserk Infelizmente Vai atacar Não Não atacou Os amiguinhos Em volta não Pensei que ele fosse Atacar os amiguinhos Em volta Vamos Vamos Vim pra cá Vamos Ah Vamos Ah 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 O que é isso, cara? O Berserk deu um ataque Deu um pincer que acertou todo mundo Boa Conseguimos, mano Agora falta só o dragão e o cara Nossa, o dragão quase morreu É, o clima melhorou Procurava o que isso? O que é isso, dragão? Nossa senhora O que é isso, dragãozinho? Consegui Vou deixar você curar, vai Sozinha Nossa senhora Deu um crítico Cara, o dano dessa mulher é muito alto Ainda bem que a gente salvou essa mulher Eu não tenho como Se combater Eu vou tacar pedra nele Não tem como nem tacar pedra Tem uma marca ali Que é de uma classe Que a gente não pegou Que se chama Creadwig Eu vou subir aqui Vou tacar magia nesse bicho aqui, mano Toma Caralho, mano Caralho, mano Me derrubou Que filho da mãe, cara Desgraçado Me jogou na água Toma O que? Eu não fui destinado a morrer aqui Não pra você Morreu, otário Todo mundo que se Todo mundo que adentrar meu caminho Está destinado a morrer, seu otário Beleza Completamos todos os objetivos Acredito eu Eu acho que a gente está rico, hein Sistina entrou na party Legal HP e MP Cara, eu vou com certeza Com certeza eu vou levar essa mulher, mano Na próxima missão Com certeza Sem sua ajuda Eu nunca teria escapado com vida Obrigado Eu sou Sistina Uma guerreira do fronte da libertação Hum, ela é uma revolucionária Eu estava perseguindo Galgastan E me preparando para saquear As rações deles, né Saquear o Os O lute dos caras Roubar as coisas deles Quando eles me avistaram Fronte de liberação? Fanáticos Partizans Eles Eles não são nada Além de problema É, o Vice Não gosta de esquerdista Eu sempre pensei nos dois lados Como lados da mesma moeda Ela é uma tradicionalista Bacran Um grupo leal Ao último rei Dorgalua Eu ouvi sobre eles Nem todos os Bacran Apoiam o atual regime Afinal de contas Ah, os objetivos deles São Utópicos o suficiente Bondosos o suficiente Mas os Os feitos deles São Jassogueiros Caramba Deu um açougueiro Que isso? Eles arriscam a vida De soldados Inocentes Igual Com as subversões Deles Você entendeu tudo errado Essa é Propaganda Brantin Nós buscamos apenas Um Melhores Bons tempos Onde as crenças Ou a raça de um homem Não descredibilizam ele Bons tempos Não me faça rir Bacramujim A sorte é A sorte é daqueles que tem Sorte tem aqueles Que nasceram bem Nós vivemos como Como somos Agora insetos Embaixo das botas De quem são nossos maiores Estão acima de nós Basicamente o Vice Ele não quer fazer nada Para mudar o mundo De hoje O mundo do jogo Que é injusto Para ele a lei Do mais forte Por que você luta Por paz Eu quero paz Eu não quero guerra Não Nós buscamos apenas a paz Um mundo livre de guerra E miséria É por isso que lutamos Então compartilhamos Da mesma causa Vamos lutar juntos Eu não salvei ela Ela vem com a gente Nós lutando do lado De Bacram Absurdo A paz A paz que buscamos É uma paz Onde os Volister Podem viver Como homens Que isso Eu não quero Eu não quero ter Paz Eu não quero fazer parte De nenhuma paz Compartilhada Eu mijo Na sua causa comum Já chega Vice Falar desse jeito Não leva lugar algum Você está livre Para ir Sistina Mas você precisa Ir embora desse lugar De uma vez por todas Essa é nossa terra Nossa luta Os Bacram Não são bem-vindos aqui Como desejar Mas eu não vou parar Até que o mundo Seja justo Algum dia Vocês abrirão os olhos Vocês vão ver Que apenas colocando De lado Desejos em vão Conseguiremos Conseguir uma era De paz verdadeira Agora vai E não retorne Tadinha mano Ela queria lutar Com a gente Olha o olhinho dela Ela olhou pra gente Antes de ir embora Aí Agora pare Pode ir pro nível 11 Galera Seguinte Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Beleza No próximo episódio De Tactics Ogre Reborn É a tática do ogro Que renasceu Falou Tchau 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 Tchau